Olha aí, mais mulheres completando a prova. Olha aí, alegria. É um objetivo cumprido, né? Chegando aí, cruzando a linha de chegada do 5K aqui em Teodoro Sampaio. TV com o Running, respeito total ao atleta. Olha, agora é um pelotão grande, olha o sprint aí, olha o sprint aí. Parabéns, olha o esforço aí, chegando a linha final, hein? Passando a largada, vem aí a galera, olha a Mara aí da cidade de Itarabai. Olha aí, parabéns, João Dias, parabéns ao João Dias. Número 774, completando a prova, olha aí. Parabéns a todos os atletas, conseguindo aí, olha, chegar na linha de chegada. Esse é o objetivo principal, hein? Prova cumprida. Olha aí, número 950.